Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar um clássico do Gran Turismo 4, Mitsubishi FTO e mais um passe do Backstage para você resgatar algum carro que não vende na loja. Na loja do Fusaton a gente tem a McLaren F1 GT, carro apelão, top demais e um passe do Backstage que eu vou pegar. Radar de velocidade, tem que ser carros alemães da classe B de 1990. Vamos ver se esse carro aqui vai dar certo, BMW M3 97 tem que ser carro dos anos 90, né? Vamos ver se vai aqui, tem que aumentar um pouquinho a velocidade, vai, vai, 205. Eu vou compartilhar a tunagem dela, tá bom? É uma M3 997, tá compartilhada a tunagem. Área de velocidade, mesmo esquema, tem que ser uma média de 169. Vamos lá, ó, na descida aqui todo santo ajuda. Na descida todo santo ajuda, ó. E ele tá virando muito, não precisa nem tirar o dedo do acelerador, ó. Pode segurar e vai, ó. Tá virando que é uma beleza, ó. 173. Se pegar mais distância, fica mais fácil ainda, viu? Esse aqui é o RS2 Avanti em 1995. Área de drift. Tem que ser o mesmo esquema, 135 mil pontos. Bora, BMW. Vamos ver se essa BMW aqui consegue, mano. Essa classe aqui é muito lenta, né? Então, tem que ficar jogando o carro pra lá e pra cá, ó. Só deu pra colocar suspensão e pneu de drift no carro. Segura a quarta marcha ali, ó. Vai embora. Tá parecendo um monza esse carro. Esse verde que tá nesse carro aqui. Mais de 100 mil, né? Ah, não. É que se ficar jogando pra lá e pra cá, vai, ó. Ficar jogando pra lá e pra cá, ó. Tá parecendo um monza, velho. Esse verde. Easy, easy, galera. Easy, easy, easy. Essa aqui é a M5 95. Corrida de rua. Classe A. Ih, é maratão. É maratão, né? Tá compartilhado o NSX 92. Mitsubishi Eclipse. Skyline 93, muito bom. Supra 98, tração traseira, brabo. Skyline 97. Mitsubishi GTO. Honda NSX R92, bom de manobra. O Forza... O Forza, ele não pode trazer o Horizon 1, Horizon 2, até o 3 e o 4. Eu não sei o 5. A não ser que eles mexam na questão de direitos autorais, né? Algum... É... Por exemplo, ah, esse carro aqui a gente não pode trazer. Vamos tirar dos arquivos. Essa música aqui não pode trazer. Aí... Caso contrário, eles não consigam fazer isso. O jogo original é praticamente um NFT. É um NFT. Aí, Neymar. Neymar fica comprando foto de chimpanzé dele comprar o Horizon 1, 2, o 3 e o 4 aí, ó. E guardar... O Horizon 3 lá na Ineba tá a mais de mil reais. Mais de mil. Imagina aí você com a conta aí. Tô te falando. Imagina aí você com a conta com todos os Horizon. Todos. Com DLC. Full. A conta full. Rapaz, tu racha de ganhar dinheiro, véi. Tu racha de ganhar dinheiro. Pai, é doido. Pau Fusca. Ainda bem que essa pista aqui é rápida, né? Ainda bem que ela é rápida. E o carrinho é bom também, né? Esse carrinho aqui é bom. Né, não? Deixa meu Ray-Ban quieto, rapaz. Eu vou comprar outro óculos. Aí eu vou parar de usar o Ray-Ban. É porque... Cara, o óculos que eu tenho aqui... O Bumblebee falou que é... Que venceu, né? Existe um prazo de validade no óculos. E eu, sinceramente, não sabia. Eu nunca vi ninguém falar sobre esse assunto. É um tabu. Deve ser um tabu. Aí o que que acontece? O Bumblebee é o inteligentão da lá. O que é isso aí, Anri? Aí é... Ele falou que o óculos vence, né? A lente, né? Do óculos. Entendeu? Aí eu parei de usar, né? Porque... Apesar que eu tava usando aí há dois anos aí, se brincar, o óculos vencido... O óculos venceu há cinco anos, né? Por isso que eu não tô enxergando muito bem. Talvez eu tava cagando na minha vista e não sabia, né? Eu não sei, Bumblebee. Não, você... Se você falou... O médico na live, essa live aqui tem tudo. É TI. Tem aqueles programador que mexe com TI. É eletricista. Tem advogado. Polícia. Tem Bumblebee aí, ó. Oculista, né? Óticas Bumblebee. Tem de tudo. Tudo, tudo, tudo. Ontem eu falei que eu comprei um... Mostrei esse óculos meu aqui pra Márcia na live. Aí ela começou a fazer uma palestra aí sobre óculos, né? Que maravilha. Maravilhoso. O pessoal manja, viu, véi? Ó, já tá praticamente na metade da corrida. Tô jogando Gran Turismo 4, viu, véi? Tô gostando. Eu quero jogar o 2 também, viu? O 2 eu só vou testar o 2. Mano, eu tava vendo uns vídeos no YouTube do Gran Turismo. Ó, o último Gran Turismo que prestou de física pra quem joga no controle é o 4. É do 1 até o 4. Depois o negócio desandou, né, véi? É... Você é Procto? Que diabo que esse cara faz esse tal de Procto? Quarko erra aqui. Lá ele, hein? Lá ele... Aí, ô, desandou a física do Gran Turismo, velho. Do 4, do Gran Turismo 4 pra cá, desandou tudo. Eu fui ver uns vídeos do Gran Turismo 5. Eu vou testar ainda, vou levar pra galera do canal ver. Dá pra testar o emulador do 5 e do 6. Mano, desandou a física do jogo. Pra quem joga no controle, desandou. É por isso que a galera puxa tanto saco do Gran Turismo 4, né? E os desenvolvedores do Gran Turismo... O Gran Turismo... O Gran Turismo 5, a física dele desandou. Aí, a galera trouxe o Gran Turismo 7, né? Trazendo a essência do Gran Turismo 4. Parabéns pros caras que eles fizeram direitinho, tá? Fizeram direitinho. Cutscene, tudo. Mas a física, pelo amor de Deus. Pra quem joga no controle, véi. Opaia, mano. Mas eu ainda pretendo jogar o Gran Turismo 5, cara. Depois que eu joguei o Gran... Tô jogando o Gran Turismo 4. Vou levar aí pro canal aí na semana que vem. Moço, é bom, viu? Ai, ai. Tô usando o novo mod aí, o Spec 2, né? Que tá... Todo mundo tá elogiando aí na... Na gringa. Vou upar os arquivos depois pra... Mandar pra galera. Acho que eu vou deixar lá no Instagram. Deixar lá no Insta. Bora, bora, bora. Deixar tudo configuradinho. Já vou deixar lá. É só baixar o arquivo. Configurar o emulador. A única coisa que a pessoa vai ter que fazer no emulador é... Ativar a Bios. Midnight Club 3. Vamos ver se eu jogo esse jogo aí, cara. Eu tô tendo uma certa resistência, assim como eu tive com o Gran Turismo. Principalmente porque esse jogo aí, ele é meio frenético, né? Esse Midnight Club aí tem moto. O indicador de pontos de controle é uma seta, né? É meio doido esse jogo aí. Eu já vi. Eu já vi. Ó, 81%. É um dos jogos... É um dos melhores jogos de corrida do Playstation 2. Rapaz, vou ter que jogar esse jogo aí mesmo, porque... Os caras rasgam elogio pra esse jogo. Os caras rasgam. Hum... Olha lá, ele. Bora. Os caras é... 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 É elogio atrás do outro. Você tem problemas cardíacos para não jogar melhor. Não, não. É porque eu achei bem frenético, entendeu? Mas nós joga. Nós joga. Vamos falar pra você aí. É... É... Parece que o Gran Turismo lá vai demorar pra gente zerar ele. Aparentemente Bora aqui, ó Ah, cultura de tunar carros Ah, entendi A tunagem do jogo não tá Não tem comparação A tunagem lá do jogo Ah Olha aí, ó Olha aí, olha aí Pronto 10 minutos, cara Eu não sei se vale a pena postar isso tudo, não Pra galera Eu vou deixar aí 10 minutos de corrida Corrida de estrada Classe B São três corridas com essa imagem aí, ó Tá compartilhada a tunagem do Vauxhall Monaro 2005 Bora lá, essa pista aqui é boa Esse carrinho aqui ficou legal Ficou bom Ficou bom, ficou bom É Pra esse evento aqui, né O ômega é raro Eu não fiz o ômega Porque ele é raro Ele é raro Então esse aqui Então esse aqui quebra um gás já Porque esse aqui tá na loja E é tração traseira Eu tenho que ficar ligado ainda Manda um beijo pra Sai fora, rapaz Ô, é O Backstage ainda Pra mim não tem nenhum Não sei Lá tem uns carrinhos bons Mas eu já tenho tudo Agora eu voltei na Ferrari Pra ir pro Backstage Eu gosto daquela Ferrari Ela é da 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 Daquela comemoração De 10 anos Do Horizon, sabe? De 10 anos Caraca Horizon tá, né 10 aninha aí 10 anos Há uns anos atrás, né? Ele já passou já Acho que agora já tá com 12, né? Tá com 12 Aquela Ferrari Não é rara? Ih, rapaz Eu voltei nela Ai, maravilha Todos os carros É pra lá ainda, cara Todos os carros É que nem no Horizon 4 lá Parece que Todos os carros raros Estão lá agora, né? E eu não olhei mais O Horizon 4 Depois da Depois saiu do Do sazonal Oi Oi Boa Boa tarde E aí Avani Nossa Sexta marcha desse carro aqui Morreu aí Acabou o carro Bora, filho Vai A escala de marcha desse carro aqui Tá toda Bagunçada Tudo Bichado Esse Forza É brabo Horizon 6 2026 2026, né? Que porrada Poradão Você tá gripado Menino? Eita Lasqueira Eu tô indo pra academia aí Mantendo a imunidade Tomando Vitaminas, né? E minerais Pra Pra não pegar Esse resfriado aí Tá todo mundo pegando Esse resfriado aí, ó Tá todo mundo pegando Esse resfriado aí Tá é doido Tô fora Bora aqui, ó Eu já tô ficando com fome Já é meio dia já aqui Agora Não sei que horas é aí Não, mas aqui já é meio dia Viu, véi? Corrida de rua Classe A São três corridas com essa imagem Tá compartilhado o Honda NSX-R 92 Bora aqui, ó Oh, e o test drive? Parece que Test drive se enterrou de vez, hein? Eita lasqueira Tá doido Só um minutinho Já já eu leio aí Corrida de rua é brabo, véi Ah, como é que é, Muka? Tá vendendo os carros Olha, todos os carros que eu tenho aqui no Horizon Que eu ganho nas roletas Se for repetido, eu vendo Não, né? Eu tô com essa quantidade de dinheiro É porque eu faço evento sazonal todo dia Chega um momento Quando você já tem tudo no jogo Você fica só ganhando dinheiro Você só fica ganhando dinheiro Ganhando, ganhando, ganhando E você não... Como é que é? Fala aí, Fala aí, Geraldo Como faz pra ter sazonal Ah, eu faço sazonal toda semana Desde o lançamento Hoje a galera aqui tá tudo me corrigindo Meu Deus Vou bater Pera aí, rapidão Essa parte aqui é um perigo É um perigo E hoje só tá tendo corrida à noite O Forzinha podia melhorar as corridas aí Pra quem gosta de corrida online, né? Mas... Organizar lobbyzinho particular É inacreditável Os caras não terem colocado isso, velho Fazer aquele lobbyzinho particular Selecionar Selecionar a sequência de pistas que você quer Ah, não Aí não Eu vou encher o saco do Forza, hein? Lá no fórum Mano, caça ao tesouro Só da gente ver aqui A gente tem que vencer uma corrida Com a Ferrari F355 Berlinetta 1994 Em uma corrida de rua Corrida de rua são essas que tem um ícone roxo O esquema é o seguinte Vence a corrida com esse carro aqui A tonagem dele tá compartilhada Venceu a corrida Vai aparecer a pista do tesouro Bora Hoje teve corrida aqui nesse Horizon, viu? Tu tá com pouco dinheiro no Horizon? Mas esse carro aqui não é caro não, viu? Eu acho Você trata seu pet com... Com pedigree? Pô, não O gato Davi é da minha irmã Ontem ele entrou aqui no meu quarto E mijou aqui no meu quarto No armário Tive que limpar Eu botei a roupa pra lavar Ontem Botei a roupa pra lavar Ontem, né? Na hora que eu terminei a live Pra eu tirar a roupa do... Da máquina Hoje E botar pra secar Quando eu fui olhar A tampa da máquina De lavar roupa Cheia de mijo De gato E com certeza O mijo do gato Entrou lá dentro De botar pra lavar tudo de novo Olha a raid aí, ó Zaryx Games Muito obrigado pela raid Ó, recebemos uma visita Recebemos uma visita aqui no nosso canal Da Twitch Muito obrigado Muito obrigado Pela... Pela raid Opa, beleza Muito obrigado aí, viu? Estamos aqui fazendo um evento sazonal do Forza Horizon Pra resgatar mais um carro raro aqui no jogo É... E é isso Fiquem à vontade Mais tarde a gente vai correr com a galera Quem quiser correr com nós aí É só chegar Beleza? Meu Deus Meu Deus Olha pra frente A gente... A gente... A gente tá fazendo um desafio aqui Da caça do tesouro É... Salve, salve Ó, terminou a corrida Tá bem aqui, ó Tá aqui, meu brother, ó Ó o cachorro ali, ó Aqui, ó Pronto Desafio de fotos A gente tem que tirar a foto do Vraux Raul Lotus Carlton 1990 Falei tudo errado É só tirar a foto do Brabo Corrida online Tá compartilhado o Subaru 22B 1998 O Escort 1992 O Ford Escort Da Monster 1994 Eu peguei o modelo errado Porque o outro é o de rally Esse aqui não é, não Mas vamos ver se vai dar bom com esse aqui Bora, gente Vamos passar esses caras aí Me ajuda aí, bot Pronto Vambora agora Agora eu corri pro Abrax Até que esse pneu aqui tá indo bem Como que é aquele ali É Subaru também, será? Olha ele Eu acho que aquele ali é aquele novo, né O novo É o novo Eu acho que eu tenho um carro desse aqui Com pneu off-road, mano Ele anda muito mais Ah, é o novo mesmo, ó Ele é meta, filho É o novo É meta É o do sazonal Aquele ali, ó Eu acho que se meu carro tivesse com pneu off-road Ia tá bem mais rápido Iiii Vai me empurrar pra fora Vai me empurrar pra fora Bora Bora Derruba os jatos E aí Como é que tá aí Esse carro é bonito, né E tem ele no Gran Turismo Ô, os carros de Rally lá no Gran Turismo Mano Os carros bonitos da peste, viu Eu dei um rolê com o Subaru O WRX de Rally Nossa Top, top Top, tá Top, tá Brabo, brabo Segura, segura Vira Vira, vira, vira Pera aí Eu uso o controle de Xbox normal Controle de Xbox normal, William Vamos fazer o Forza Então adquirei pilote Um Lamborghini Diablo SV Em 1997 Olha ela aqui, ó Tá compartilhada a tunagem, viu Véi Agora a gente tem que quebrar a barreira Dos 322 km por hora Olha só É só você ir pela maior reta que tem no jogo E pelo acostamento, tá Lembrando que a tunagem dela tá compartilhada Agora a gente tem que trocar a pintura do carro É só você mudar a cor do carro Agora a gente tem que vencer uma corrida de rua Faz essa corridinha aqui que ela é bem rápida Lembrando que tá compartilhada a tunagem da Lamborghini, tá Eu fiz uma versão dela classe S1 Tá muito rápido aí Pra facilitar a vida da galera, viu Bora E até que ela tá Achei que ia Não, mas é bem É Dependendo da velocidade aqui Não dá pra segurar não Ó Mas ela é de reta Meu Deus do céu Olha isso Olha isso Ah, ela vira bem Ela vira bem Engraçado Quase não vejo ninguém correndo com esse carro aqui Mas esse aerofólio também, hein Ai, ai Eu tenho certeza O próximo Horace Eles vão trazer mais opções de aerofólio Porque não Não tem base num trem desse, não Parece que é pirraça dos caras, velho Parece que você... Não, vamos fazer aerofólio, não Pra gente pirraçar os caras Porque não tem base, não Bora, bora Bora, bora Essa corrida aqui é boa Porque ela é rapidinha Ai, que maravilha esse carro O som do turbo dele é muito bonito, viu Na hora que solta o acelerador Uai, Lucas Eu tenho que fazer a tunagem dos carros Tenho que fazer o bagulho e tudo, velho Você entendeu? A próxima eu vou tentar fazer o mais rápido possível Vamos ver se a gente consegue Sem fazer tunagem É porque eu tô sempre fazendo tunagem Pra galera não ficar na mesmice, sabe? Terminamos o evento sazonal E ainda levamos aqui uma Mercedes Então, vamos ver se a gente consegue 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 ver se a gente quer 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 ver se a